A galera vazou as possíveis recompensas que a gente vai ter aí no Untering Waves, na versão 1.1. A gente tem os eventos, o primeiro evento que a gente vai ter aqui é dos Presentes Celestiais, que vai dar 5 tiros normais e 5 tiros do banner limitado. A gente vai ter o segundo evento aqui que vai dar 1000 Astrid, o Cacher do jogo, depois um vai dar 500, depois outro vai dar mais 500, depois outro vai dar 400 mais 5 tiros do banner comum. Depois vai ter um aqui que vai dar 5 tiros do banner limitado, esse aqui no caso eu acho que eles não conseguiram pegar as premiações, esses dois aqui, por isso que eu falei pra vocês que, se dizer, não tá completo, então provavelmente deve ter mais recompensas ainda. Aqui o evento das duas novas personagens, a Jinchi e a Shangri-Glee, 40. Aqui já é conteúdo permanente, não é evento, é explorar o novo mapa, os tutoriais. Pegar o Data Bank agora 21 vai ter, tirando aqui a câmera da frente, aqui tem as diárias, 42 dias a quantidade a gente vai dar, esse é o Silente Coral, não sei o que que é isso, passe, a gente vai ganhar 5, Feature Play, fator da diversidade, vai ganhar mais 14 mil, aqui o Web Eventos, as Quests, né, e aqui ele colocou o total, né, de quanto a gente vai estar ganhando. Aqui o Feature Play, né, sem gastar nada, vai dar aqui 12.432 Astrid, mais 16 tiros, que aí no caso a gente convertendo, né, vai dar 92 tiros, né, a gente usar aqui a Asa Street. Então é muita recompensa que a gente vai ter aí na atualização 1.6, né. Provavelmente deve ter mais premiação, porque eles falaram aqui que não tá completo, provavelmente deve ter mais premiações além disso daqui. Essas dois aqui de baixo, no caso, é a galera que coloca se você comprar aqui os recursos de Cache. Colocaram também a animação aqui, ó, da Changi Glee, né, quando você obter ela. Aqui os banners, né, que a gente tem a Ultimate delas, né. Aqui da Changi Glee. Deve ser que nem a do Caucharo, né. Se eu uso Ultimate, muda o ataque dela. Deve ser um pouco das Gameplay delas. E aqui um pouco da Gameplay da gente. Ela sobe na arma, né, mó zoeira. Então é isso aí, pessoal. Isso é que vai estar nos esperando, né. Atualização aí 1.1 do Untailing Blue Waves.